Pagar uma promessa a pagroeira do Brasil. Esse foi o motivo que fez este garoto de 11 anos viajar de Salles, região de Ribeirão Preto, para a Aparecida do Norte, a 180 quilômetros de São Paulo, na sexta-feira à noite. Uma cena aparentemente normal, se ele não tivesse viajado sozinho e em cima do paralama do ônibus, escondido. Segurei firme, não sei como não cair, segurei firme nos ferros, qualquer lugar segurei. Antes do ônibus, saí da cidade, saí da rodoviária. Fiz um monte de coisa para eu tentar ficar, daí depois que eu achei um lugar lá e consegui ficar lá. Que promessa é essa que você fez? Meu pai e mamãe parecem de brigar, que os dois brigam muito de xingar e quero também que minha mãe peça desculpa para o meu tio. Seu José é motorista há 25 anos e nesse tempo todo no volante nunca presenciou algo parecido. Ainda assustado, ele mostra que o garoto teria entrado por baixo deste vão e ficado entre a roda e o motor do ônibus. O lugar escuro e sujo assusta olhando de perto. Avô de cinco netos, ele se emociona ao lembrar da situação. Foi um momento assim de nervoso, fiquei chateado, porque uma criança de 11 anos não é para fazer isso. Os pais também têm que alertar os filhos. Então, onde ele viajou é perigoso. Deus me livre e guarde, ele cai dali, uma roda daquela passa em cima dele, o outro vem atrás, passa também. Nove horas na esprada, passando fome, sede e frio. Depois de saber da excursão através de dois amiguinhos, ele não pensou duas vezes e embarcou nessa viagem. Mas o que ele não sabia é que deixaria preocupada tanta gente. Por telefone, a mãe, que está em Sales, conta que o filho havia pedido apenas para ver a excursão sair da rodoviária. Falou para mim, mãe, eu posso subir lá em cima para ver a turma que vai viajar e eu quero lá desejar boa viagem para eles, mãe. Eu falei para eles, não, tudo bem, pode ir, você toma um banho, toma banho, vai bem limpinho. Daí você vai, depois que a turma sair, daí você pega e volta embora para você jantar. Ele falou, tá bom, mãe, pegou, daí ele sentou do meu lado, me deu um beijo e falou tchau.